E para todos niggas e MCs que estão a sofrer desta pandemia Se vocês não sabem o significado vão procurar na enciclopédia De grunho poesista Raptors cheios de idiotas armados em Alexandres e frotas Dão pinocas a brava mas na hora nem quatro gotas São idiotas se hoje acolam gays não esporra Pentes incapazes não dão chuva logo viram poliglotas Enrolam línguas e mocas costas em ladainhas Porrocas bruxistas abriram a boca as gargantas são calcinhas sem cordas Foi esta moda bruxistas com o mic na boca Eles ainda vão por tua garganta mais funda que o cu da tua porta Tais roxo com garganta inflamada e choxta e poxa Eu fodo mesmo sem tu, és um frouxo Seu rosto ponho torto e paro espetado e tonto E pronto, desdame teu rabo e sempre minha tuza nos cormos Seu brunho, tu não rimas tu gemes Maio pa ti sou pênis Meu speed é tão bom que tenho prêmio x Camisa de vênus E se tu vens não podes bifar os meus jeans Tens o brim tão curto quando tens saias dessas vadias do tines Coreografias tão bem gemidos foi só pré porno Ainda conseguires partir minha dama e tu é que figuravas no corno Toneladas de viaga, pois eram mono, efeito clorofórmio Minha bispo sejava mano, davas quecas assim Nigga já sovas é que tomia 16 viagas por dia Flow foi fingas magia, estou para separem de uma orgia Quem diria que tua puberdade não chovia Tem quando vespo nana gira em dias afogas de nostalgia Mas é que tomia cunhos mais secos que o Sahara Dota-me a vadia mas não choves a gaja, escarra-te na cara Eu pico tua guarra, piso-lhe a cara Enquanto tu partes as claras, já fui minha vara Assusto o cabra, ainda custo-te na cara Pum, minha pica não sara, tua chica grita e não para Arranha-me as banhas, minha tipa descarra Tua-me proclama que vara E plagia uma arara, quando com suas pernas me agarra Para, para Quando para ela grita Agora não para Foda-se, tua bicho me ampara Me leva para a Espanha e apanha Moeda esperma dos olhos que minha rara vara espalha Deixei-me a fornalha Diz que mimada por um cara que sou ladra Com uma pista quadrada que só lhe coce as maturas menada Quando puxei as tranças A bicho dispara, diz que não lanças Que não foda, não danças Que tu mano, não fodes, tu trenzas Essa bicha cansada de galinhas e pernas assadas Ela quer bocetas molhadas, tetas e jucladas Em pinhetas e o caraças Ela quer a garganta Profunda e chaves a garganta profunda Broqueias, traqueias Quando pensas que corneias a miúda Ela diz que arranhas tuas tuzas Sem pingos nem chuva E lhe chamas amor Quando ela prefere que eu lhe chame vagabunda Verdade mais tuza E ela sente-se mais puta Quando cuspes a chuta E espanto-lhe Picas na bunda E o Deus me desacuda Quando fundo tua puça Ela veste a carapuça Da Vanessa e pronto Rolam roletas bem russas Ela quer canas e varas Eu cuspo nanas em barras Ela capina na vara Porque abritas Pasta um capim na minha vara Para Tonina capivara Vira espanhola Estão calientes Ela rebola Tela ir implora Para engolir minhas bolas Ela torna que engaja de papo E moe de seu rabo Esse tempo Se sente os cornos suados Mais torto que antes Pando os chames e frotas vazios Não há rios Sou frios Por mais que fodas rabinos Não das moias Das frio Tuas pinocas são santos Como a piroca das grandes As matunas são dominantes Por pa chuva Não tens tomates Eu dou mocas chitantes Tu usa pica chuva remandes Tu sou da chuva Se forem gotas Desse teu suor repugnante Isto é vasecto poesia Para todas as vitimas de vasectomia Que trouxeram isso para o rap E acabou vasecto poesia Vão para o HCB Já que voces tem testículos mutilados Vão trocar as minhas Pensa voces conseguem ejacular em miúdas E dar sementes Porque ao menos quando um gajo Dá uma foda a uma miúda Quando eu foda a minha guarra E esporre na gaja A gaja engravida Já voces niggas nem com rimas Voces conseguem fazer essa merda Na 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 G O teu pront Vejam lá se a medicina consegue você ajudar Os portal central G Vazecto poesia G Pop it to the records Pop it to the records Pop it to the records G G G CLICK CLICK BOOM Hahahaha